Música 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 Colso Música Música Eita! Você e eu São nós Pra nós Vamos viver Nós não fizemos São meu E você Eu não quero saber se é uma salvação É que a tua carinha Vem e desolam a mim Você e eu Sozinhos São nós São nós Vamos viver Sozinhos São nós Que você Que você Eu não quero saber Você foi lá no ponto da boba no rato Simão 90pz Questionado no youtube No instagram No tiktok E no kawaii Puxa Estamos juntos Cadê o raci Eu não quero saber se é um Eu não quero saber se é um